Aqui já estou com o sêmen A Rebeca já está olhando os seus futuros bebezinhos, né Bebeca? Bebeca? Oi, neném! E vamos que vamos para a próxima fase Sabe aquele lugar onde você pode cuidar da sua beleza e da sua autoestima? Esse é o Backstage Um lugar com grandes profissionais que você encontrará também grandes amigos E aí galera, estamos de volta com o nosso segundo episódio da série Diário de Rebeca Então vamos lá continuar a nossa conversa com a doutora Fabiana Que vai explicar para a gente os exames necessários para o procedimento da disseminação artificial Quais são os exames específicos para a fêmea? No caso, você falou dos machos, né? Agora, para a fêmea, quais são os exames? Então a gente faz a citologia vaginal, que é um procedimento rápido Que a gente faz no ambulatório com a utilização de um suave, lâmina de vidro, um corante, que é o panódico e o microscópio E a gente tem o resultado na hora mesmo da fase do ciclo estral que a fêmea se encontra Existem outros exames que a gente também lança a mão Que é a dosagem de progesterona Que é o método mais eficaz da gente determinar a ovulação da fêmea A fêmea canina tem uma particularidade bem específica da espécie Que ela ovula óstos imaturos Então depois de ovular, ela precisa ainda de 48 horas para maturar Então ela não está pronta para fazer a fecundação no momento da ovulação Ela precisa ainda de pelo menos 48 horas Então com a dosagem de progesterona a gente consegue estimar exatamente esse momento Da ovulação e da maturação desse ócito Para aproveitamento do material genético do macho, do espermatozoide do macho Agora, se eu quero preparar uma fêmea para fazer a disseminação A gente sabe que através da disseminação você vira também algumas doenças Que pode vir a catar aí na cruza natural, na monta natural Quais são as prevenções que eu, a proprietária da matriz, da fêmea Tenho que fazer antes de trazê-la para você? Antes da fêmea entrar no seu primeiro, vacinação atualizada A gente não recomenda vacinação durante o ciclo estral ou gestação Então a fêmea tem que ser vacinada antes se a vacina for vencer nesse período Vermifugação antes também do ciclo estral e da gestação Exame de sangue, ultrassonografia do trato reprodutor Para ver se ela está apta para receber filhotinhos e manter uma gestação saudável Então a fêmea tem que fazer, a gente tem que fazer toda essa avaliação clínica na fêmea Antes de iniciar o processo de reprodução e tudo mais Conta pra gente a história de Rebeca A Rebeca é uma bulldog francês e como todo bulldog tem grande dificuldade De fazer uma reprodução por monta natural Os bulldogs, tanto francês como inglês, são animais braxefálicos Que tem toda aquela síndrome do braxefálico Um prolongamento de pala, um hipoplasia de traqueia E isso dificulta no momento de agitação, naquela libido do momento da cópia Então a gente recomenda para os bulldogs, tanto francês quanto inglês A inseminação artificial, assim como a cesárea programada Devido ao formato da pélvica do bulldog Então com a Rebeca a gente fez todo o acompanhamento Pré-reprodução, então toda a avaliação clínica da Rebeca Hemograma, checamos todas as vacinas, a vermifugação E o acompanhamento do ciclo estral Depois que a gente determinou exatamente a fase do ciclo estral correto da Rebeca Nós fizemos a avaliação do sêmen que chegou por correio refrigerado Então a gente fez a avaliação seminal, era um sêmen de qualidade adequada Porque eles fizeram todo o acompanhamento do macho antes de nos enviar o sêmen por correio E nós fizemos duas inseminações artificiais intravaginal com o sêmen refrigerado Vocês viram quanto é importante os cuidados com os cães? Com os exames que a doutora Fabiana comentou com a gente Uma das coisas também que faz parte de todo esse processo da gestação de uma cadela É o ultrassom, acompanhamento com uma veterinária especializada Que a gente vai conferir como foi o primeiro ultrassom da Rebeca Vamos lá! E aí 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 O ultrassom gestacional, né, das cadelas A gente costuma fazer um acompanhamento Em torno de dois ou três ultrassons No decorrer da gestação É O foco do ultrassom É pra gente ver a viabilidade fetal É Ver se esses fetos têm alguma patologia Como que tá a frequência cardíaca Se eles estão se desenvolvendo adequadamente E também pra sanidade da mãe A gente já faz um check-up também Pra ver se ela tem alguma patologia visível no ultrassom Né Então a gente vai fazer o próximo Provavelmente daqui uns 15 dias Pra gente fazer esse acompanhamento Foi visualizado no ultrassom dois fetos É O ultrassom, o foco dele não é a contagem fetal Mas, né Se ela quiser A gente faz uma radiografia no final da gestação Que é mais indicado pra gente fazer a contagem fetal Então daqui uns 15 dias A gente se vê de novo E vamos ver como que estão esses nenenzinhos Vocês viram que coisa mais linda esses bebês Muito bonitinho, né Aquelas seis bolinhas Cabeça, barriga, as quatro patinhas Eu fico encantada Todo ultrassom pra mim é uma novidade Eu fico muito feliz e muito animada quando eu vejo Aí com a Rebeca, dois bebezinhos a caminho Então depois do ultrassom que vocês viram Confirmando a gestação da Rebeca Aí com dois fetos vitais Super se movimentando Como vocês puderam ver no vídeo Vem os cuidados com a mãe gestante Então o que a gente faz com uma mãe gestante Dentro de um canil Ou você que tem aí um cachorro Uma cachorra na sua casa Que tá gestante Após os 30 dias A gente começa a dar ração pra filhote Que é uma ração que ela tem mais vitamina Uma ração mais propícia pra mãe passar Todos os nutrientes pros filhotes E a gente dá algumas vitaminas também à parte Às vezes a gente mistura na ração Ou dá comida, um frango Então depende muito de cada um É algo muito particular Eu no caso com a Rebeca Comecei a dar a partir dos 30 dias A ração pra filhote Acompanhada com uma vitamina específica Que eu uso no canil Pra que ela possa engordar os filhotinhos ali Que os filhotes venham muito saudáveis A esse mundo louco Que a gente vive hoje Lembrando que as restrições São mais ou menos essas No caso da Rebeca Que é uma cachorra Que não tá com problema nenhum de saúde Que os filhotes tão bem Os fetos tão bem O exercício é recomendável Ela fica solta em casa E aí óbvio que Quando eu chegar mais próximo do parto Eu recolho ela pra maternidade Já deixo ela mais quietinha Porque ela vai estar muito pesada E a gente fica no aguardo Do momento tão inesperado E aqui terminamos nosso segundo episódio E para o nosso terceiro episódio Vocês vão poder acompanhar junto comigo O último ultrassom da Rebeca E esses momentos Últimos momentos que antecedem o parto E é óbvio O pós-parto Vamos conhecer esses bebês Até a próxima Beijos Tchau 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 Tchau